Tem 15 processos, 48.500, 17.43, 2012, 34. Recurso administrativo interposto pela companhia de eletricidade do Acre, em fato do alto de infração número 31, 2012, SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relato, doutor André Pertone. Diretores, aqui trata-se mais uma vez de multa aplicada a uma concessionária de serviço público devido ao atraso do envio de BMP. Aqui estamos falando da Eletroacre, foi feita a fiscalização pela SFF, culminando no dia 30 de abril de 2012, com a lavratura do alto de infração número 31, que imputou à Eletroacre multa no valor de 153 mil reais, pelo fato do envio dos BMPs em atraso, relativo ao mês de fevereiro, agosto de 2010 e dezembro de 2010. A concessionária interpôs recurso em 21 de maio de 2012, solicitando a anulação do alto de infração, e alegou, para tanto, que a ocorrência de dificuldades de ordem operacional decorrentes da implantação do sistema informatizado ocasionaram o envio intempestivo do BMP, sem que houvesse culpa da recorrente. Sustentou ainda ter sanado a pendência, com o envio de todos os BMPs referentes ao período fiscalizado, sendo que, em juízo de reconsideração, a SFF avaliou os argumentos trazidos, oferecidos pela Eletroacre, porém, ratificou a decisão inicialmente tomada. O procurador já se manifestou, passo à fundamentação, de acordo com a nossa resolução 63-2004, está atendido todos os critérios de admissibilidade, logo, conheço do recurso. O alto de infração 31-2002 é decorrente de ação da SFF, na qual foi constatado que a Eletroac não enviou no prazo adequado os BMPs, ao contrário do processo que julguei anteriormente, a empresa já está no exercício de suas funções, não tem aquela excludente de não estar em situação operacional, logo, não prospera a argumentação da recorrente, o envio tempestivo do BMP é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir suas obrigações legais de fiscalização e, sempre que necessário, atuar de forma preventiva ou corretiva no melhor interesse da concessão. Passo ao parágrafo 15, quanto à impossibilidade de conversão da penalidade mútua em advertência, foi um pleito que a concessionária fez, então, cumpre observar o atendimento ao inciso 1 e 2 do artigo 8º da resolução 63, a SFF nos informa que existe autuação por violação do artigo 6º, logo, não resta cumprido as condições que seria possível transformar a mútua em advertência e até porque, também conforme consignei no voto anterior, entendo que o atraso do BMP não é uma infração de menor poder ofensivo. Diante do exposto, considerando que consta os autos do processo nº 485000017432012-34, voto por conhecer do recurso interposto pelo Eletroacre contra o auto de infração nº 312002 lavrado pela SFF para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada de R$ 153 mil a serem recolhidos conforme a legislação vigente. Aqui em discussão. Só para fazer uma observação, a discrepância dos valores da multa, pelo acaso do BMP, mas é que a atribuição da multa está relacionada com a receita. Uma é a receita de uma concessionária de distribuição de grande porte e a outra é uma transmissora, com a receita bem inferior. Daí o porquê e a diferença dos valores. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer do recurso interposto pela Eletroacre em fase do auto de infração nº 31 de 2012, lavrado pela SFF para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 153 mil.